Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje um vídeo bem legal pra vocês, eu vou mostrar coisas que eu já estou comprando pro nosso laboratório de benchmarks, tá? Coisas que já foram compradas, não tem como voltar atrás, mas também vou deixar aqui pra fazer esse vídeo uma mega promoção da GVG Mall, tá? A promoção de volta às aulas, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o que que tá acontecendo na promoção de volta às aulas da GVG Mall E também a gente vai mesclar aqui com as coisas que eu estou fazendo e se eu estou cometendo algum erro ou não, tá? Antes de começar tudo, eu posso afirmar pra vocês que o maior erro que a gente pode cometer agora é comprar esse Windows 11 Pro direto no site da Microsoft por R$1.599 Eu acho que esse aqui é um dos maiores erros que a gente pode fazer e obviamente a gente vai evitar ele, tá? Eu vou falar pra vocês aqui das promoções que estão ocorrendo agora de volta às aulas lá no site da GVG Mall Eu já vou pular pra parte do hardware, tá? Já vou mostrar todo o hardware que eu já comprei e algumas coisas que eu quero ajuda de vocês aí de casa Mas dá uma olhada aqui numa licença do Windows 11 Pro, tá? Pra vocês utilizarem aí na casa de vocês Se vocês clicarem aqui em comprar, pessoal, olha só, vocês vão ter que fazer um cadastrinho ali super rápido, tá? Eu fiz um vídeo de 4 ou 5 minutos mostrando todo o procedimento desde criar a conta, fazer o pagamento via Pix Tudo certinho, tem o link desse vídeo aqui no canal também, tá? Não esqueça, se vocês forem comprar aqui o produto da GVG Mall, basta utilizar o cupom PAPA, tá, pessoal? Porque aqui, ó, quando a gente volta um, a gente nota que a própria GVG Mall já tá falando, ó, tem um cupom de 20% Mas nós temos o nosso cupom especial, nós temos o nosso cupom especial que não é só 20%, é 25% o cupom PAPA, tá? Então a gente pode aplicar aqui o cupom de R$174, ela vai pra R$131 aqui no Windows 11 Pro pra você utilizar na sua casa, tá? Deixa eu pegar aqui e mostrar o Windows 10, eu acho que ele é um dos mais vendidos Eu até, na verdade, acabei de fazer uma votação lá, uma enquete aqui no nosso canal do YouTube Porque eu tô prestes a montar as bancadas, né? Eu estou prestes a montar as bancadas aí pra vocês E eu pedi pra vocês, cara, vocês querem testes no Windows 10 ou no Windows 11? E isso aqui foi a votação até o momento, tá? 873 votos para testar no Windows 11 Eu vou ter que me aventurar no Windows 11, você sabe que eu ainda não fiz o teste no Windows 11, tá? Mas André, o Windows 11 aqui então sai por R$131 já utilizando o cupom PAPA, tá? E o Windows 10 a gente vai pegar aqui, vamos botar aqui pra comprar também Vamos ver como é que vai ficar aqui o Windows 10 Pro utilizando também o cupom PAPA, tá? Bora aplicar aqui pra ver quanto é que vai, olha só De R$120 com R$95 vai pra R$90 pila, tá? Vale lembrar, cara, que você pode comprar o Windows 10, usar ele, ativar ele, fazer tudo bonitinho dele E depois você pode botar o upgrade para o Windows 11 Se você quiser pegar um atalho, já ir direto para o Windows 11 Aí você vai aqui e já pega o Windows 11 por R$131 É uma comodidade extra que tu pode estar tendo, tá? Mas se você quiser economizar um pouco de dinheiro, você pode fazer um passo extra depois, tá? Eu, particularmente, vou migrar já direto para o Windows 11 Que pra mim vai ficar mais cômodo, né? Do que gastar daqui a pouco 30, 40 minutos ali, tá? Olha só, eu já vou mostrar pra vocês o que eu estou comprando Mas eu já vou voltar para o site da GVGMOL Porque tem mais promoções de volta às aulas que eu preciso mostrar pra vocês lá, tá? Então, olha só Postei ontem lá no nosso Discord, aqui no nosso fórum de dúvidas e hardware Postei aqui, ó, lista de compras para testes, tá? Então, esse aqui é o hardware todo que eu estou comprando, tá? Com o meu dinheiro, então, muito obrigado a vocês que são membros aqui do canal Muito obrigado a GVGMOL, tá? Por estar apoiando também aqui o nosso trabalho, tá? E olha só o que eu estou comprando Eu acho que vai ficar bem claro para vocês aí de casa, tá? Então, eu estou montando uma bancada de 14ª geração da Intel Eu sei que, se a gente for analisar, nesse exato momento Não seria até tão interessante comprar a 14ª geração da Intel Porque daqui 3 meses, a princípio, já vai começar a vir a nova geração de processadores da Intel Mas vocês sabem que eu sempre faço os testes nos processadores mais simples de cada um dos tiers, né? O i7 mais simples, o i5 mais simples e o i3 mais simples, né? Sempre ali a versão F Até as versões F, as versões mais simples do i3, do i5 e do i7 Vai ser já 2025 e até lá eu já quero ter testes Eu já quero ter benchmarks Eu já quero ter bastante coisa aqui, tá? Então, olha só, 32GB de memória, SSD de 2TB Fonte de 1000 Já peguei, já peguei essas fontes aqui Já peguei duas fontes, tá? Já comprei duas fontes dessas Posso mostrar para vocês também A bancada do Ryzen 5000 Também já comprei coisas que eu já vou mostrar para vocês aqui Eu quero montar uma bancada com esse AMD 5000, galera Por quê? Porque eu quero botar o 5700X 3D Que também foi o processador que vocês aí de casa votaram para me fazer testes nele O 5600X que eu vou ter que comprar E o 3600X O que eu quero fazer? Eu quero botar ali o 3600X O 5600X O 7600X Depois o 9600X Eu quero ter ali uma evolução Uma escadinha evolutiva De cada um desses testes, tá? De cada um desses processadores, tá? E voltando aqui em como que eu vou economizar dinheiro para comprar esse hardware também Olha só se você quiser comprar o Ops, tá? Da GVG Mall, galera Ele dá 359 reais As licenças do Ops são caras Sempre foram caras, né? Mas vamos ver aqui como é que fica colocando o nosso cuponzinho Papa aqui De 359 reais Essa versão vai sair por 269 conto, tá? O Infortel Gamer Daniel já pegou a licença aqui no nosso link O Jorge Nascimento já pegou Diversas pessoas pegaram lá Fizeram tudo bonitinho Ativaram, deu tudo certo E tal E se você precisar de qualquer suporte com a GVG Mall Aqui no cantinho da tela Que eu estou aqui Bem no canto do site aqui Vai ter ali um Let's Talk, né? Então se você tiver qualquer dúvida É só chamar eles Eles respondem vocês ali E tal Então vocês podem fazer aqui a compra Então Tanto do Windows 11, tá? Por 131 reais Windows 10 por 90 reais E aqui O Windows O Ops aqui 2019 Já 269 Pila, cara, tá? Então não comenta esse erro Não comenta esse erro aqui, tá? O site da GVG Mall Vale lembrar Eu vou deixar ele aqui na tela Olha, eu vou deixar ele aqui na tela Sempre se atenta e tá pessoal Porque gvgmall.com Tem dois L's Não tem três L's Não tem quatro L's Você vai entrar aqui em meus pedidos Tá? Vocês vão ver aqui, ó Ver as chaves do produto, tá? E vai puxar aqui pra vocês A chave do seu Windows, tá? Você simplesmente copia isso aqui, tá? Você vai aqui no menu iniciar Escreve ali S Lui, né? Conforme tá escrito aí na tela Vai puxar aquela telinha do Windows ali Você cola Dá um ativar Espera cinco segundos Dez segundos Vinte segundos Seu Windows está ativado Está funcionando E você não vai ter Mais nenhum tipo de problema Em relação a isso, tá? Se tu tiver qualquer dúvida Em relação a compras desses Windows A compra desses offices Deixa um comentário aqui embaixo Que eu vou estar respondendo As dúvidas de vocês, tá? Então é sempre interessante Vocês se atentar Ao site oficial da GVG Mall E em qualquer dúvida Quero só acessar os meus links aqui Clicar direto ali Que tem sempre os linkzinhos Aqui em todos os meus vídeos, tá? E a GVG Mall tem apoiado a gente Bastante aqui no canal E graças ao apoio deles Eu vou conseguir montar também O meu novo laboratório de testes, galera É fundamental Que vocês comprem Chaves de Windows Chaves de Office Lá pelo site da GVG Mall, tá? Usando o cupom PAPA, tá? Vocês me ajudam demais E a gente pode fazer Esse tipo de coisa aqui A gente pode gastar o nosso dinheiro Comprando hardware Para fazer mais testes também Para vocês, tá? Então muito obrigado, GVG Mall E vamos continuar aqui Olhando algumas coisas Porque algumas pessoas aqui Já comentaram Algumas coisas interessantes, tá? Então olha só Placa Mãe MSI MPG B550 Gaming Plus Essa placa Mãe eu já comprei Deixa eu mostrar uma outra coisa Que eu já comprei também Aqui para vocês, tá? Porque eu fiz um teste Eu fiz um teste No meu outro canal, tá? E as pessoas me criticaram, né? Eu fiz um teste Falando aqui sobre SSDs caros valem a pena, né? Eu fiz esse vídeo aqui, tá? Deixa eu botar pause aqui Eu fiz esse aqui falando Do SSDs caros valem a pena ou não, né? Onde eu mostrei testes aqui De HD, SSD e um SSD NVMe E o pessoal me xingou Porque esse SSD que a gente testou É um SSD muito simples, né? Dez só 3 mil de escrita 3 mil de escrita 3 mil de leitura Ali, não sei o que Me criticaram E eu falei Cara, quer saber então? Então acho que nós vamos comprar Um SSD caro, tá? Então eu vou comprar SSDs mais caros Para fazer testes para vocês Já vou mostrar um deles Que já está aqui Já vou mostrar agora, tá? Então olha só Então eu vou montar aqui A bancada com uma MPG B550 Sua placa mãe foi comprada Ontem já, cara Muito obrigado Infortel Gamer Daniel Um beijo no teu coração Essa placa mãe Estava R$1.100, R$1.200 Nas últimas semanas Saiu lá por R$859 Mais um cuponzinho De R$52 pila, tá? Então eu paguei R$830 R$840 nessa placa mãe Muito obrigado Infortel Gamer Daniel E é por isso que eu fiz Esse post aqui Se vocês acharem algum cupom Achar alguma loja Que está em promoção Algum desses itens Por favor, comenta aqui No nosso Discord, tá? Comenta aqui no nosso Discord Então fontes de 1.000 watts SSD de 2TB Eu botei aqui 3.000 mega, tá? Mas eu vou comprar um de 7.000 Na verdade Deixa eu mostrar pra vocês aqui já Mais um SSD de 2TB E mais um Ryzen 7600 Então tá aqui a lista completa Se vocês acharem alguma oportunidade Em alguma loja Em algum lugar Por favor, comentem aqui No nosso Discord, tá pessoal? Tá aqui no fórum De dúvidas de hardware E vai ter ali lista de compras Para um novo laboratório de testes É um dos últimos posts que eu fiz, tá? O Ferreira falou aqui Para marcar o pessoal lá no Twitter Igual um bot Que eu também estou fazendo Tá? Mas eu estou fazendo um bot Já baseado bem nessa informação aqui Onde você vai marcar Arroba Papa Hardware lá E vai indicar os preços Para vocês Mas isso é para daqui a algumas semanas A gente conversa, tá? Galera, olha só Então Esse SSD aqui Eu estava comentando pra galera Se esse SSD era bom Ou suficiente, tá? Ele é um SSD de 2TB da Kingston 7.000 de escrita 7.000 de leitura Já comprei Já comprei Já está vindo Na verdade Foi enviado hoje Eu comprei ontem Foi enviado hoje Dia 11 do 7 de 2024, tá? Então Esse SSD Já está comprado Não tem mais volta Eu vou comprar algum outro De 3.000 de escrita 3.000 de leitura Para comparar Um de 3.000 Um de 7.000 E outros daqui a pouco Um pouco mais simples Um pouco mais baratinhos Então se vocês tiver Sugestões Ajudem Coloquem ali os links Por favor, tá? Por favor E a placa mãe que eu peguei Foi essa aqui Essa placa mãe estava sempre Por 1.100 1.099 Nela Seu por 889 Mais um cupomzinho De 52 pilas de desconto, tá? Então eu paguei 830 840 reais ali Em torno disso Eu paguei nela Como eu fiz o pedido junto Agora eu não lembro Do valor exato que foi, tá? Mas ela sempre estava 1.000, 1.100 E graças ao Infortal Gamer Daniel Deu essa dica aqui pra gente Obrigado Daniel Ele me mandou no Whatsapp Ele nem postou aqui Ele me mandou no Whatsapp, tá? E aqui agora nós temos Algumas coisas Que as pessoas estão falando, tá? Então Deixa eu desativar O modo Streamer aqui Pra mostrar o nome da galera O Juan Sigma aqui Mandou André, compra Essa fonte da Galaxy, tá? Porque essa fonte da Galaxy Realmente está com preço muito bom Deixa eu abrir Essa fonte aqui pra vocês Tá? 1.000 reais Essa fonte Está realmente Bem barata Deixa eu mostrar pra vocês Uma das fontes Que eu já peguei aqui também, tá? Só um pouquinho Deixa eu pegar aqui Qual que foi a outra fonte Que eu já peguei aqui, tá? Porque eu quero Não apenas ter fontes Tudo de uma marca Porque Eu falei já Com alguns fabricantes E tudo mais Mas eu não quero ter fontes Tudo da mesma marca Eu sei que se eu falar Com uma fabricante A fabricante quer me mandar Ah, tá aqui Quantas fontes tu precisando? É 5 Tá aqui, pega 5 fontes, tá? Então eu já peguei Essa fonte aqui, tá? Uma fonte da Cougar A Polar X2, tá? Ela já vem ali Com o PC Express 5.0 Cara, já está prontinha Pra RTX 4.090 5.090 Que vai lançar logo Aí será que a gente vai receber Uma 5.090? Nunca saberemos Nunca sabemos A verdade é não Mas eu prefiro manter Essa magia em volta aqui, tá? Então olha só R$1.700 o preço dessa fonte Também conseguiu um cupomzinho nela Então ficou show de bola, tá? Conseguiu um cupomzinho nela E o pessoal está falando André, compra essa da Galaxy, tá? Então a da Galaxy está R$1.200,00 Também a TX 3.0 PC 5.0 Uma fonte realmente bem robusta Uma fonte que lançou agora Lançou agora há pouco tempo Está R$1.000 Então o que eu quero dizer pra vocês Eu quero que vocês Eu quero que vocês postem aqui Olha, cara, André Pensa em pegar essa aqui Pensa em pegar aquela Porque, cara, eu preciso comprar Todo esse hardware até semana que vem Eu preciso comprar todo esse hardware Até semana que vem Mas eu também preciso Que vocês entrem aqui no site Da GVGMOL E comprem chaves do Windows 11 Eu preciso que vocês comprem Chaves do Windows 10 Eu preciso que vocês comprem o Office Eu preciso que vocês Comprem as chaves aqui E deixa sempre um comentário Falando, ó, comprei, deu tudo certo Cara, passa um feedback pra gente Porque, obviamente, qualquer coisa Que acontecer aqui Eu preciso estar ciente, tá? Se aconteceu algum problema ou não Esses dias mesmo O seguidor aqui do canal falou Pô, André, não consegui ativar aqui O que que tá acontecendo? Eu falei, ó, vem cá Vem cá que a gente vai te ajudar E aí ele chamou o pessoal Aqui no chat Que tá aqui em cima da minha foto Tá ali no Let's Talk Ele chamou O pessoal resolveu o problema dele Em alguns minutinhos Deu tudo certo Na verdade, ele tava clicando No lugar errado, tá? Mas, ok Vamos lá, vamos continuar olhando aqui O que que a galera tá me indicando A fazer as compras aqui já, tá? Então, olha só Eu botei Eu acho que eu vou pegar aqui Em relação às fontes, né? O pessoal falou, pô Eu botei, ó Não tem como Não tem como comprar Os mais top Ah, tá Eu tava falando aqui dos SSDs, tá? E aí eu falei que eu provavelmente Ia pegar fontes de 1200 watts Pra ficar pronto Pra uma 5090 Porque às vezes eu não sei Qual que vai ser a 5090 Que vai vir pra mim Ou qual vai ser a 5090 Que talvez eu vá comprar Eu não sei se eu vou comprar A versão normal Ou se eu vou comprar Uma versão overclock Que nem a 4090 Uma 4090 Requer uma fonte de 850 watts Mas se eu comprar Uma 4090 overclockada Ela pode precisar De uma fonte de 1000 Então é sempre bom Tu ter 1000 ou mais Tu ter sempre um pouquinho a mais Do que a fonte pede Eu fiz já guias de fontes Aqui no canal Onde eu falo Cara, coloca 100 watts a mais Do que pede a fonte Tá, beleza Uma 4090 pede 850 Mas uma 4090 How of Fame pede 1000 Então eu teria que ter Uma fonte de 1200 Vocês estão entendendo O que eu quero dizer? Então o pessoal Tá falando aqui, tá? O pessoal perguntou Quantas memórias Eu vou colocar Eu falei que a princípio Todas as bancadas Vão ter 2x32 Né? Ou até eu vou ter que comprar Um kit de 2x32 E outro kit 2x16 E outro kit de 2x32 Porque os Ryzen 7000 Tu precisa só usar 2 pentes Se você usar 4 pentes A velocidade da memória cai Se quiser saber mais Sobre isso Eu faço um vídeo, tá? Então, cara Coloquem mais coisas aqui Eu quero que vocês Peguem esse post aqui Do Discord E coloquem mais coisas Deem mais dicas aqui Porque eu estou pegando Todo este hardware Tá? Tem outras coisas Que não vale a pena Muita gente me questionou Por que eu estou comprando O Ryzen 7600X agora, galera? E olha só Deixa eu mostrar pra vocês Eu tenho já Nessa bancada Que eu estou utilizando aqui Eu tenho já O 7800X 3D Eu quero comprar O 7600X Porque o 7600X, galera Ele é Um processador Que ele fica muito igual Ele tem o mesmo desempenho Do 5800X 3D Como eu não vou comprar Não pretendo comprar O 5800X 3D Eu vou comprar O 5700X 3D Tá? Então eu acho que Ele vai servir como Uma escadinha Na nossa base de comparações Tá? Mas André Tá pra lançar Os processadores da AMD Agora, cara Vai lançar agora Final de julho Desse mês Nesse mês Que a gente está Filmando o dia 11 E vai lançar Até o dia 30 Os Ryzen 9000 Por que você está comprando O Ryzen 7000? E quem disse Que eu não vou comprar Os Ryzen 9000? Eu vou pegar Os Ryzen 9000 também Então fiquem tranquilos Galera Fiquem tranquilos É por isso que eu falei Pra vocês Entrem no site Da GVG Mall Comprem as chaves Me ajudem lá Me dê uma moral lá Vocês comprando aqui As chaves do Windows 11 As chaves do Windows 10 E licenças do Office Vocês ajudam aqui O nosso trabalho De uma maneira absurda Obviamente Eu preciso agradecer Também aos membros Do canal, cara O nomezinho Dos membros do canal Tá em todos os vídeos Aqui também Eu sei Eu atualizo Só uma vez por mês Mas O nome de todos Os membros do canal Todos os membros Não, né? Mas boa parte Dos membros do canal Estão ali Não tem como botar O nome de todos os membros Infelizmente Porque só cabe 5 mil caracteres Aqui na descrição Dos vídeos do YouTube Mas boa parte Dos membros Está sempre Aqui embaixo Então vire membro Aqui pra apoiar O nosso trabalho Participe das nossas lives Mande super chat Com vozinha engraçada Ali E compre chaves Na GVG Mall Que acaba ajudando O nosso trabalho Aqui E cara A questão dos investimentos Que a gente está fazendo Aqui no canal São absurdos E se não fosse O apoio da GVG Mall E de outras empresas Que vão aparecer No futuro Nada disso Seria possível Então muito obrigado A todos vocês Eu espero que vocês Comentem ali André Achei uma promoção Aqui Vocês vão ser Os meus botes De preço Vocês vão ser Os meus botes De preço Cara comentem aqui Caso vocês acharem Qualquer uma dessas coisas Aqui em algum preço Promocional Eu vou fazer o pagamento Disso aqui tudo No Pix Então vou tentar pegar O menor preço Em cada um Destes produtos Vale lembrar Que isso aqui É a nossa primeira Leva de produtos Isso aqui é a nossa Primeira leva de produtos Talvez Eu vou deixar bem Até pro final do vídeo Pra não gerar Tanto problema Existe a possibilidade Galera Existe a possibilidade Deixa eu mostrar aqui Pra vocês De que nós Podemos pegar Aqui nos nossos Guias de compras De placas de vídeo De nós pegar E comprar Simplesmente Todas essas placas 93.455 reais Pra gente comprar Todas as placas Que estão Em andamento Hoje em dia Será que a gente Vai fazer isso Será que eu vou Comprar somente As placas Da AMD Será que eu vou Comprar somente As placas Da NVIDIA Será que eu vou Conseguir ganhar Algumas placas Dessa Não sei Somente o futuro Vai deixar Alguns de vocês Já sabem O que vai acontecer Alguns membros Founders Já sabem Porque eu sou Porque eu sou Bocudo Eu falo Coisas Que eu não Deveria Estar falando Como eu falei Lá no nosso Discord Um grande abraço A todos vocês Nos vemos Nos próximos vídeos E até mais